Música 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 a sua própria vida eu não sei não sei não sei não sei não sei não sei eu não sei não sei eu não sei você está Jenga. Sim. Acha. 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 Sist din. Acha. Acha. se você não tem um amigo não é umaオísta mas você não tem uma koresta mas Jesus Mãe você não tem mais quando você falar isso eu vou te dizer você vai ter você é assim você é assim como eu não consigo eu não vou me dar para você eu vou Estou precisando para comer em Viva Obrigado Obrigado